Música 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 ... fazer a conversa de fazer as coisas, fazer a depoimento e aproveitar o material, né? Até uma foto que eles estão fazendo. É o primeiro exemplo significativo dentro de mim. Aqui é a peça de sombra. Certo, Cé. O cara, eu estou só ganhando. Qual o Valdrone, Sousa? É um fã que eu vi. Tá por lá. Quando ele voltar, a gente vê o problema dele. Se ele montar os amigos, eu vou botar... Mas flica muito na frente, sabe? Mas bosta tem que ir na recepção. Tem imagem até boa, firma quase cá, mas... Tem outro brinque surpresa pros campeões e vice-campeões. Quem recebeu o tique da Iose vai ajudar na desmontagem aqui do... Eu vou ter rico queimado na água com gás. Mas me diga, não é? É um homem. Eu sei, mas... Eu amo, não sei, mas. Eu vou ter um** que te daram mesmo. Eu quero ter um** que me dar um** que duro em dois. Eu fui... Êêêêêêê! Vamo!! Obrigado. 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 Vai, vai, vai. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?